Fala rapazes, beleza? Sejam bem-vindos à última aula do nosso curso gratuito de Photoshop para iniciantes, a 12ª aula. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês a parte aí do histórico do Photoshop e também dos layers, das camadas. Então, solta a vinheta e bora lá, vamos lá! Eu sou o Marcio Maguari e este é o canal rapaz do Design, Design Gráfico para Iniciantes. E eu espero que você tenha aproveitado ao máximo aí as dicas desse mini curso gratuito que eu estou disponibilizando aqui pra vocês no meu canal. E se você perdeu a última aula, a 11ª aula, aula 11, eu vou deixar um card aqui em cima pra vocês acessarem lá depois. Acesse ela lá que ela tá bem legal também, mas vamos lá! No vídeo de hoje, vamos ver agora aqui a parte de histórico, o History, que é muito importante. Não sei se vocês lembram, lá no começo do mini curso aqui de Photoshop para iniciantes que a gente tá fazendo, eu dei umas dicas lá de como configurar lá a quantidade de vezes que dá o Ctrl Z, que é justamente essa parte do histórico, das ações que vai fazendo, que dá pra voltar atrás pelo History, pelo histórico, que a gente configurou também em uma das primeiras aulas, pra ele ficar aqui do lado da aba aqui dos layers. Você pode ver aqui, olha lá, History. Conforme a gente for fazendo aqui, vai ficando aqui todas as ações. Em um momento ou outro aqui, eu vou pegar e vou mostrar pra vocês. Que nem se eu for colocando aqui, por exemplo, o olhinho aqui dessa bolsa. Olha lá, ele já coloca ali Layer Visibility. Ele colocou ali visibilidade da camada. Toda a ação que for fazendo, ele vai guardando no histórico. E aí, são os Ctrl Zs que você tem aqui, que você pode vir por aqui. Antigamente, o Ctrl Z, no Photoshop, ele só fazia uma ou duas vezes, se eu não me lembro, se eu não me esqueci. Ele, você dava Ctrl Z, ele dava Ctrl Z, e aí você dava de novo, ele voltava pra frente. Só ficava indo pra frente e pra trás. Versões mais atuais, não. A quantidade de vezes que você colocar ali, ele dá vários Ctrl Zs aí. Inclusive, a gente configurou lá, se eu não me engano, 20 ou 30. Por quê? Quanto mais você configura pra ficar aqui no seu histórico, mais carrega aí a memória que é destinada ao seu Photoshop. E isso vai deixando lento. E eu não vou ficar repetindo, porque tem lá nas primeiras aulas. Volta lá nas primeiras aulas desse curso, que tem lá pra você explicadinho. É uma das primeiras aulas aí, eu explico essa parte aí, de como não deixar o seu Photoshop lento aí com a sua máquina. Mas, vamos lá. Tô aqui com mais algumas imagens do banco de imagens FreePic, que eu tenho assinatura aqui, paga, pra não ter problemas aí de direitos autorais e nem com qualidade da imagem. Baixei algumas imagens aqui, inclusive dessa bolsa, pra exemplificar aqui, meio que já fazendo uma arte aqui, botando a mão na massa, com o que a gente viu aí ao longo do curso. Eu tenho aqui essa bolsa toda branca, vamos supor que a minha cliente vende essa bolsa, só que agora ela vai personalizar com uma imagem. E ela quer que eu faça aí pra ela a simulação, um mock-up digital disso com a bolsa dela. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a aplicação da imagem que a minha cliente escolheu, que, por exemplo, ela vai falar que... Ah, eu vou começar a colocar essas imagens aqui na bolsa pra vender aqui na minha loja. E aí, também, eu vou fazer um fundo, como se tivesse em uma prateleira, e lá, em segundo plano, vai ter a loja com as prateleiras das bolsas desfocada. Tudo isso que eu vou fazer aqui, foram ferramentas que a gente viu ao longo do curso. E você vai conseguir reproduzir tudo que eu vou fazer aqui hoje, com o que você aprendeu até agora no curso, em 12 aulas aí de Photoshop. O básico agora você já tem aí, é só você começar. Vamos lá. Vamos supor que ela me mandou a imagem, ou eu fui lá, fiz a foto, pedi pra um fotógrafo profissional fazer a foto em estúdio. E aí, eu vou fazer esse mock-up, essa simulação, com uma imagem aí, supostamente, da minha cliente. Eu vou supor lá, peguei a imagem, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou recortar essa imagem, vou deixar ela sem o fundo, pra eu conseguir trabalhar melhor. Então, eu vou lá com a ferramenta caneta, faço todo o recorte, bonitinho aqui da bolsa, e salvo o pet aqui na aba pets, do lado da layers aqui, que a gente já viu em outras aulas, tem aqui a aba pet. Pode ver aqui que eu tô aqui com o pet da bolsa, e eu fiz um segundo pet aqui, que é o pet da parte interna da bolsa. Pra gente fazer esse mock-up, a gente faz aí o pet da parte que a gente quer aplicar alguma coisa. Eu não vou ficar repetindo aqui, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Então, eu já meio que fiz, e vou explicando passo a passo, mais da parte aí de como fazer esse mock-up, a simulação. A parte aí de fazer o pet e tudo mais, aí vocês voltam lá na aula do pet, que vocês vão conseguir fazer. Eu só vou explicando aqui o processo todo certinho. A gente fez o pet da bolsa pra ela ficar com o fundo transparente. Vou acionar aqui o olhinho lá do layer da bolsa com o fundo transparente. E aqui na aba layer, a gente vai conseguir clicar com o direito e renomear. Se eu vir aqui em Rename Layer, eu consigo colocar aqui Bolsa Fundo Transp, de transparente. Então, Bolsa Fundo Transparente. No último layer, que é o layer 0, que é o layer original da imagem, eu posso clicar lá, vir aqui em Rename e escrever aqui Original, por exemplo. E aí a gente pode ir renomeando, pra gente não se perder aqui nos layers. Vocês viram aqui que nos layers, a gente vai adicionando ali, e vai ficando, né? O layer significa camadas, né? Então vai ficando aqui várias camadas da minha arte, que eu vou separando ali, e consigo fazer a montagem da minha arte aqui no Photoshop, com os produtos, né? Com as peças individuais dentro da minha arte. E eu vou pegar, pessoal, e pra aparecer mais aqui embaixo, né? Que a gente vai usar essa parte de baixo aqui dos layers, né? Da janela do layers. Lembra também que lá, em uma das aulas, eu mostrei aqui, na barra de ferramentas, a parte de modo de visualização do Photoshop, que dá pra mudar? Então, eu gosto dessa primeira aqui, que ele fica pegando a tela toda. Mas, a segunda opção aqui, a gente consegue dar uma personalizada. Então as ferramentas ficam meio que soltas dentro do Photoshop. E eu vou fazer isso pra a gente poder vir aqui no layers e puxar lá pra cima, porque aqui embaixo tá a minha imagem, vai atrapalhar, né? Então, eu vou puxar aqui a janela dos layers, pra gente ver aqui em cima. Inclusive, eu vou puxar aqui também a do history, do histórico, pra ficar também na mesma altura aqui. E aí, eu fico com a minha imagem ali apresentando pra vocês sem nenhum problema. E aí, depois que eu terminar, eu volto pra visualização que eu gosto, que eu tô acostumado, que é aquela de tela inteira. E se você estiver gostando das dicas que eu dou aqui no canal, já deixa aquele like pra mim aí. Considera também se inscrever aqui no canal e ativar aí o sininho das notificações. Pra toda vez que eu colocar a dica nova por aqui, você vai ser avisado. Mas, vamos lá! Vou dar o CTRL 0 aqui, que ele abre um pouquinho mais até. E, vamos lá! Fiz lá, peguei, fiz os patches, fiz ali o patch da bolsa pra ficar com o fundo transparente. E fiz o patch da parte interna da bolsa, aonde eu quero aplicar a imagem que a cliente me falou que eu use, pra fazer a simulação que ela vai fazer a produção das bolsas dela. Eu vou pegar, então, vou voltar aqui na aba layer, vou vir aqui e vou selecionar a bolsa, e vocês vão ver que logo aqui acima do layer da bolsa, já tem aqui o layer de uma ilustração aqui, que a gente deu o place aqui, a gente incorporou a nossa arte. Isso também eu já ensinei em aulas anteriores aí do curso, como incorporar, né, com a ferramenta mover, lá em file, place embed. Então, eu incorporei essa imagem aqui, que eu também baixei lá do banco de imagens FreePick. Vamos supor que essa é a imagem que a dona da loja falou que quer que eu use. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a imagem da bolsa e tenho aqui a imagem que eu vou fazer o mockup aqui da bolsa, né, que eu vou fazer a simulação. Eu vou pegar, eu posso vir aqui na aba patches, vir aqui no patch de contorno aí, né, que a gente fez da parte interna, que é onde vai ser aplicado ali a ilustração na bolsa. E eu vou usar esse patch para fazer uma seleção para a bolsa. Então, posso vir aqui na minha aba patch aqui, segurar o control e clicar no patch aqui que eu quero transformar em seleção. Ele vai fazer a seleção para mim. Você pode ver que ela ficou o tracejadinho ali, ó, piscando. Vou dar o control D aqui para desselecionar e voltar aqui no patch. Você vê que ele fica azulzinho ali o risco. Ou se não, eu posso vir aqui embaixo na minha aba patch, tá vendo essa aqui, load patch as selection? Você pode clicar nela aqui, o patch que tiver selecionado aqui vai transformar-se numa seleção. Então, vamos lá. Selecionei aqui, transformei o patch da parte interna da bolsa em uma seleção. Aí eu vou clicar fora aqui do patch para ele não ficar selecionado. Vou vir aqui no layers. Vou clicar aqui no layer da ilustração. E aqui embaixo, você vai ver que tem aqui do lado desse FX, layers mask. Máscara do layer. E vou clicar nele. Ele vai fazer uma máscara no formato da seleção. Olha só que legal. Então, com o patch que a gente fez, da parte interna da bolsa, a gente fez uma seleção. E com essa seleção, a gente fez uma máscara no layer que fica ali do lado. Você pode ver lá que ele fica aqui, ele cria mais um quadradinho aqui do lado da ilustração com uma parte preta e uma parte branca. A parte preta é a parte que vai esconder. E a parte branca é a parte que vai aparecer. Inclusive, se você pegar, por exemplo, a ferramenta de seleção aqui, fizer aqui, por exemplo, um retângulo no meio aqui da ilustração, vim aqui na máscara do patch. E para pintar com o preto, lembra lá em outras aulas que eu mostrei para vocês? Alt e Delete. Pintando com o preto, olha lá o que acontece. Ele vai esconder ali a parte da ilustração que a gente fez a máscara. Então, pintando de preto, esconde. E pintando com o branco, Ctrl e Delete. Vai aparecer. Ele ficou até a mais ali, porque o retângulo que eu fiz com a ferramenta seleção está maior. E aproveitando, eu não vou usar isso, só fiz para exemplificar para vocês. Olha só lá no History, no histórico. Tudo que eu fiz aqui. Então, eu quero voltar, porque eu não vou usar isso aqui. Eu vou vir aqui, vou voltar lá no Add Layer Mask, que é a última ação que eu fiz ali, que eu vou utilizar realmente. Então, você viu que dá para ir trabalhando aí em conjunto com as abas, né? Você viu que a gente está utilizando a aba do Layer, que é a principal, a aba Pet, que é a secundária ali das seleções, e a do History ali. E você pode ir trabalhando em conjunto. Por isso que eu deixei ela até ali pertinho, que fica fácil e rápido para você ir mexendo e acionando ela por aqui. Inclusive, se eu preciso ver a área inteira, eu vou lá, eu minimizo ela. Quando eu preciso, eu só clico aqui e volto o History aqui para ir trabalhando. Você vê que é bem rapidinho para fazer por ali o mock-up. Só que dá para deixar ele um pouco mais real ainda. Como dá para fazer isso? Selecionando o Layer aqui, você vai pegar e vai vir aqui em cima onde está Normal e vai vir aqui em Multiply. O Multiply vai fazer meio que fundir a imagem da ilustração com a imagem da bolsa. Pode ver que ele assumiu a parte onde tem a sombra, a costura apareceu melhor. Vou até aumentar aqui com o Ctrl mais para vocês darem uma olhada. Olha só. Vou deixar ele bem no meio aqui. Ctrl mais. Vamos diminuir um pouquinho aqui. Olha só. Se eu vim aqui no Multiply e voltar para o normal, olha só, não aparece nem a costura. Se eu vim aqui e voltar para o Multiply, olha só, ele fica até com a sombra que tem ali embaixo. A costura aparece melhor. Então, para fazer o mock-up, o Multiply é uma das ferramentas que tem aqui dentro dos layers que eu mais utilizo aí no meu dia a dia para fazer montagens e coisas desse tipo aqui no meu Photoshop. Então, eu uso várias vezes essa função ali do Multiply, da máscara também no layer para esconder alguma parte e fazendo assim você não perde a imagem original. Olha só o que acontece, por exemplo, se eu vim aqui e clicar na máscara que é a parte preta aqui com o branco e arrastar ela aqui para a lixeira. eu vou deletar e a imagem vai voltar para a sua forma original. Você não perde a imagem. Vou dar o Ctrl Z e aí vai voltar a máscara que a gente jogou fora ali. Com isso, a gente consegue ir fazendo várias ações aqui dentro do Photoshop e fazendo a montagem conforme a necessidade do nosso cliente. E agora, a gente vai continuar aí com o nosso briefing inicial lá que era fazer o mock-up e fizemos o check. vamos colocar aí uma prateleira. Vamos ver como é que a gente vai pôr essa prateleira aí. E por fim, a gente vai colocar uma imagem de fundo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou incorporar a imagem de uma prateleira. Então, eu fui lá no free pick de novo e incorporei essa imagem aqui. vou tirar o olhinho aqui para vocês verem. Essa imagem com essa prateleira aqui, mas lá no fundo parece um café, um mercadinho, não sei. Mas eu vou utilizar essa imagem aqui. Então, eu já acionei o olhinho dela que está aparecendo aqui. Eu incorporei ela lá pelo file e place embed como a gente já viu aí em outras aulas para a gente ter aqui a imagem original. Incorporei a imagem, só que eu não quero essa parte de cima. O que eu vou fazer? Eu incorporei mais uma outra imagem que é essa aqui de cima das bolsas. Lembra que eu falei que a gente ia colocar o fundo da loja ali aparecendo? Aqui embaixo eu pus essa prateleira, mas poderia ser uma que combinasse mais lá com o fundo das bolsas. Eu vou deixar essa aqui mesmo só para exemplificar para vocês. eu vou pegar agora e vou acionar novamente o olho aqui em cima. A gente ficou lá com a bolsa aqui em cima e da prateleira e lá em cima a gente tem aqui o layer da ilustração, o layer da bolsa e aqui vocês veem que eu coloquei um outro layer aqui embaixo que é o layer da bolsa original. Por que eu fiz isso? Propositalmente eu escolhi uma imagem com o fundo branco quando vocês forem fazer foto de um produto do cliente pede com o fundo branco para aproveitar a sombra. Eu poderia fazer a sombra aqui mas eu quero mostrar como é que a gente aproveita essa sombra da imagem original. Inclusive eu vou pegar aqui e vou modificar aqui o nome dos layers que eu já estou me perdendo. Já tem meia dúzia de layers e vai ficando mais difícil. Às vezes você fica aqui com 30 layers se você não colocar o nome você vai se perdendo. A gente pode clicar com o direito e ir no rename ou simplesmente vai em cima do nome e dá dois cliques que dá para você renomear também. Vou colocar aqui ilustração no layer de baixo aqui eu vou colocar já está bolsa recortada aqui eu vou colocar bolsa sombra aqui eu vou colocar fundo loja mais abaixo eu vou colocar prateleira prateleira então a gente fica com os layers todos organizadinhos ali com o nome certinho. e está tudo ativado aqui mas não está aparecendo nem o fundo da loja nem a prateleira porque a gente vai fazer agora aqui o efeito da sombra como é que eu aproveito a sombra de uma imagem original? Lá com o multiply como está com o fundo branco quando eu der o multiply ele vai se fundir com o fundo todo e não vai aparecer e aí olha o que acontece a gente aproveita essa sombra mas isso só vai funcionar com o fundo branco pessoal por isso quando for fazer alguma montagem desse tipo dê preferência aí para uma imagem com o fundo branco agora eu vou pegar vou selecionar aqui nos layers o layer da bolsa recortada da imagem lá em cima da ilustração e da bolsa sombra que eu coloquei ali e vou arrastar um pouquinho mais para baixo aqui para ficar mais no meio da prateleira para ficar melhor aqui essa parte então conseguimos montar só que eu falei que ia ter o fundo desfocado da loja lá atrás então mais uma coisa que a gente aprendeu durante o nosso curso como desfocar o fundo eu vou pegar aqui vou selecionar esse layer da loja vou lá no filter no blur vou vir aqui no gaussian blur e agora eu vou desfocar o fundo da loja a gente vai mexer aqui na janelinha do gaussian blur vou até colocar ele aqui do lado da bolsa para a gente conseguir ver lá o quanto desfocou lá o fundo da loja que eu quero que apareça ainda um pouco lá as bolsas mas nem tanto então eu venho aqui controlo o quanto eu quero desfocar vamos deixar aqui com uns 15 eu acho tá bom ou um pouquinho mais uns 30 acho que 30 foi muito vamos pôr aqui uns uns 20 uns 20 tá bom dou ok ele vai processar aqui e vai aplicar para mim aqui o efeito aí de desfoque no fundo da imagem aí que a gente tava fazendo você vê que ficou bem legal ali o fundo só que ficou meio marcado na parte de cima aqui porque a gente utilizou lá o efeito da sombra utilizando aquele branco e aquele branco acho que tem uma sombra ali na parte de cima como a gente só vai utilizar aí vai aproveitar a parte de baixo a gente pode vir aqui no layer que a gente utilizou para reaproveitar a sombra a gente não vai utilizar a parte de cima vamos apagar ela vamos vir aqui com a ferramenta seleção vamos selecionar aqui a parte de cima da imagem e aí ao invés de deletar assim e vai ficar um corte seco se tiver mais alguma sombra ali é bom que a gente esfumasse para não ficar essa marca ali em cima como é que a gente deleta uma parte esfumaçando a gente pode vir aqui no select no modify e vir aqui no feeder para ele amenizar isso ou você pode clicar com a tecla de atalho shift f6 vou dar ok aqui no feeder e aqui está o feeder bem pouquinho de 5 eu vou colocar aqui um feeder de mais ou menos uns 30 vamos colocar 30 aqui e vou dar o ok e aí ele vai esfumaçar aqui no meio para mim se tiver alguma sombra a mais ali vou dar o delete aqui e vou dar o ctrl v você viu que até ficou mais claro ali em cima porque para baixo deve ter um pouco de preto naquele fundo branco você pode ver aqui nos layers se eu desabilitar aqui todos os layers deixar só o layer da bolsa sombra que a gente está aproveitando a sombra olha lá está deletado ali realmente ele é um pouquinho cinza esse fundo por isso que ficou aquela marca mas para disfarçar e ficar legal a nossa montagem a gente fez isso foi lá e deletou para ficar bem bacana aí a nossa montagem da bolsa na loja vamos puxar um pouquinho mais aqui o layers para ver que ficou um pouco mais vai aumentando os layers vai aumentando ali o espaço que ele vai ocupando e aí você vai ver aqui que no fundo loja como a gente aplicou um efeito aqui numa numa imagem incorporada ele cria aqui mais um layer do efeito se eu vir aqui e desabilitar o olhinho você vai ver que olha lá ele volta a imagem ao original se eu clicar no olhinho de novo ele desfoca novamente outra coisa outra ação que a gente utiliza muito aí quando está fazendo efeitos de desfoque e tudo mais é repetir o efeito por exemplo se eu quisesse só de exemplo repetir o desfoque na prateleira eu poderia repetir o mesmo desfoque vindo somente aqui em filter gaussian blur e aí ele já vai direto lá não preciso nem fazer de novo eu vou dar o ok ele vai desfocar para mim também a prateleira mas não é isso que a gente quer a gente quer deixar como a gente tinha feito antes e ficou legal vou minimizar até aqui o history bacana salvei aqui a imagem para minha cliente vou voltar aqui o photoshop para o modo que eu gosto mais de trabalhar que é esse aqui inteirão e a gente também poderia ver aqui a ferramenta aqui actions ações só que daí o vídeo vai ficar muito longo eu vou pegar e eu vou deixar um card aqui em cima onde eu mostro como fazer um catálogo aí em pdf no photoshop utilizando as actions então acessa aqui que esse vídeo também é bem legal e mostra aí em detalhes como utilizar a ferramenta ações aí dentro do seu photoshop e se você ficou com alguma dúvida deixa aqui embaixo para mim que eu vou ter o enorme prazer em falar com todos vocês e pega esse vídeo pega o link desse vídeo compartilha com o seu amigo com a sua amiga com o seu pai com a sua mãe com o seu filho manda para todo mundo que você quiser que assim você vai estar me ajudando e vai estar ajudando alguém aí que quer aprender quer saber mais como se tornar um expert ou pelo menos saber as principais ferramentas que a gente utiliza dentro do photoshop eu sou o Márcio Maguari e esse é o canal rapaz do design muita positividade e até o próximo vídeo valeu